Vamos marchar, galera! Todo mundo junto! Vamos marchar! Tortura! Assassinato! Não acabou 64! Desde o dia 6 de fevereiro, quando a prefeitura mandou cortar aquelas árvores, os nossos corações estavam batendo fora do nosso corpo. Estavam batendo lá naquela praça. Desde aquele dia, nenhum de nós teve mais sossego. Na duplicação! Na duplicação! Na duplicação! Esse coração aqui eu recebi umas duas semanas atrás. Aquilo que representa, talvez, um espírito de uma cultura, um amor ao próximo, um amor à nossa cidade. O coração das árvores que foram derrubadas, que é o coração da cidade também. Quando as árvores foram cortadas, nós vimos ao vivo aquelas árvores sangrando. As tibuanas, quando elas são cortadas, a seiva delas é muito vermelha, como um sangue. E o núcleo ali do tronco, ele é muito claro. Então, assim, nós sangramos junto com aquelas árvores quando cortaram. A prefeitura decide sem consultar as pessoas que moram aqui, os moradores. É tudo decidido sem consulta. Não é só pelas árvores, as árvores é só um pedaço, mas é por um projeto de cidade. Um projeto de urbanismo que a cidade está indo na contramão de todos os projetos urbanistas que estão acontecendo na modernidade em que está se voltando atrás em viadutos, em alargamento de vias. Estão usurpando o nosso espaço, que é o espaço público. Então, eu estou aqui porque eu não estou sendo representado. Não é contra o carro, mas um uso mais consciente do carro. E o que está se vendo aí é o alargamento de vias, perdendo a qualidade de vida da população, perdendo os espaços que a população tem para andar por aí. Além do ato, covarde, violência, a prefeitura ver, na calada da noite, tirar 28 jovens que estão ali se manifestando por um direito que é ambiental. Os Corações foi uma ideia que surgiu em abril, no julgamento da liminar no dia 10 de abril. Um dia antes, eu juntei algumas amigas e nós fomos lá para a usina do gasômetro e colocamos Corações nas árvores condenadas. É uma maneira de mostrar o amor da comunidade por aquelas árvores. Corações nas árvores.